Música Você já se sentiu um filósofo? Já fez perguntas sobre a existência de todas as coisas? Sobre a certeza daquilo que se crê? E a fé? Ela é compatível com a razão humana? Ou são duas inimigas? Este será o assunto do programa Evidências dessa semana. Portanto, você não pode perder o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança. Música 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 Música